No programa vamos colocar a cidade em destaque. O calor é intenso. O que fazer para driblar um pouco dessa situação? O Cuiabano está apelando para a água de coco. Além de ser uma bebida saborosa, é muito saudável. E é a grande opção para quebrar um pouco desse calorão violento que estamos vivendo. Nós estamos aqui na Avenida Miguel Sutil, um ponto onde os carros ficam até perfilados para retirarem o seu coco gelado. E aí, amigo, a água de coco é uma boa opção nesse calorão, né? É, tem que hidratar, né? Primeiro, Jota Gomes, parabéns pelo programa de vocês. Assistimos todos os dias. É, temos que hidratar, né? Muito calor, né, Jota? E temos que hidratar, nos cuidar, preservar a saúde, né? É isso aí. A água de coco, além de tudo, é refrescante, é saborosa, faz bem para a saúde. Bom demais, né, Luiz? Bom demais. É ótimo, é excelente. Todos têm que fazer isso. Hidratar, se cuidar para o bem-estar da saúde. A gente teve essa ideia, não partiu de mim, partiu do patrão, de implantar esse sistema aqui em Cuiabá, que parece que até foi uma novidade, né? O drive entrou de água de coco. E, por incrível que pareça, rapaz, ocasionou bem uma situação dessa pandemia, né? E essa pandemia veio aí atrapalhar um pouco a vida do ser humano. E nós apresentamos aí um produto que todo mundo conhece, que é a água de coco, que ela é essencial para a vida, e não só na saúde, mas no sabor. E esse clima ajuda. Então, graças a Deus, tem dado certo essa ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade do telespectador. Uma média de quantas garrafinhas vende aqui por dia, só para você ter uma base? Uma média. Olha, eu não vou dizer para você em garrafa, porque nós invasamos, além da garrafa de 500ml, um litro, dois, três, quatro, cinco litros. Então, eu vou falar no geral. A média de mil litros, mais ou menos, água fora o coco, que nós vendemos ele gelado também, e vendemos in natura para a pessoa levar para casa, para consumir em casa, né? Parabéns. Boa iniciativa, uma iniciativa de saúde. É, a gente tem mais o que agradecer, primeiramente, a Deus. Também, a gente tem colaborado muito com o pessoal, né, do trabalho, que a gente investiu bastante. E, graças a Deus, muita gente, nós conseguimos empregar aqui. E isso aqui foi de extrema necessidade para todos, entendeu? E, graças a Deus, está dando certo o projeto. E a tendência é melhorar o atendimento e melhorar em si, não só a venda do coco, mas também o sistema de envasar, o sistema de atender o pessoal, o melhoramento aqui no drive. E o grande objetivo é a saúde, acima de tudo.